Olá, amores! Meu nome é Camila Godói, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas, e este é o 28º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e faça sua inscrição agora. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe-o com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. No último sábado, tivemos grandes manifestações populares contra o nosso governo de ocupação militar genocida. E o silêncio da mídia corporativa, de uma parte dela, escondendo a realização dessas manifestações é muito significativo. Tivemos o Jornal Nacional ignorando praticamente a realização das manifestações, Tivemos outra escolha muito difícil para os donos do jornal O Estado de São Paulo, e que escolheram, uma escolha muito difícil, ao invés de dar destaque para as manifestações, colocaram uma manchete sobre como algumas cidades estão se reinventando com o turismo para as pessoas que precisam trabalhar em home office. Com certeza uma manchete muito mais importante. E pior ainda, a Rede Record de televisão que mentiu descaradamente, dizendo que as manifestações tinham outro motivo, e não o combate ao fascismo e a este governo de ocupação militar genocida. Aliás, a Rede Record de televisão deve ter aprendido a mentir assim tão descaradamente, seguindo os manuais do padrão Globo de qualidade, seguindo a própria Rede Globo. Em 1984, tivemos um gigantesco comício pelas diretas, na campanha das diretas já, na capital paulista. E ao noticiar essa manifestação, a Rede Globo mentiu, dizendo que era uma comemoração pelo aniversário da capital paulista. A Rede Globo é aquela cujo diretor de jornalismo chama-se Ali Kamel e é autor de um livro lançado em 2006 e que defende que, no Brasil, não existe racismo. E o jornal O Estado de São Paulo é aquele da escolha muito difícil, daquele editorial publicado na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2018, em que o jornal se manifestava dizendo que era muito difícil escolher entre um projeto de volta ao poder dos militares, capitaneados por um machista, racista, LGBTfóbico, misógino, Jair Bolsonaro. Era muito difícil escolher entre essa volta dos militares ao poder ou entre a candidatura de Fernando Haddad. Realmente uma escolha muito difícil, né, jornal O Estado de São Paulo. Então, esses barões da mídia são os mesmos que, desde a redemocratização do país após a ditadura que se encerrou em 1985, vem diuturnamente demonizando a política enquanto um ato civilizatório. Vem diuturnamente combater nos direitos sociais que a Constituição Cidadã de 1988 nos trouxe. Esses barões da mídia são os mesmos que patrocinaram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Mais do que patrocinaram, atuaram diretamente para que esse golpe acontecesse. São esses barões da mídia que detinham o monopólio das fake news. Antigamente, só eles mentiam, né, mentiam com o grande poder de influenciar a política. Desde a época em que escondiam os crimes da ditadura e apoiavam a ditadura militar, ou quando fizeram aquela edição vergonhosa do debate entre Lula e Collor, e tantas mentiras que eles divulgaram durante a cobertura, ou melhor, durante a parceria com os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, a parceria entre a grande mídia corporativa e a Lava Jato. Essa grande mídia que agora perdeu o monopólio da fake news, da produção de fake news, e que agora compete com outras fontes como o gabinete do ódio. Mais uma vez ficou explícito que os barões da mídia desejam controlar os rumos do país. Por isso esconderam as manifestações populares. Eles querem ter o controle de como se dará com o farão, essa substituição de Jair Bolsonaro que lhe traz alguma frustração, alguns problemas, etc. Embora Paulo Guedes esteja passando a boiada com a política neoliberal desejada e defendida por esses barões da mídia. Então ficou explícito mais uma vez que eles não querem saber do povo decidindo o que é o melhor para o país. Eles querem eles decidirem o que é melhor para eles, para a nossa elite perversa que os barões da mídia representam. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.